Vocês vão ver muitas vezes apresentadores, repórteres, falando em afastamento social, lockdown, tem que fechar tudo, tem que até proposta de fazer um lockdown nacional, tudo baseado na ciência. A verdade é que esse assunto do coronavírus foi muito politizado. As pessoas falam em nome da ciência, é muito fácil dizer que ciência é essa. Eu procuro pesquisar aqui, realmente eu não encontro nenhum estudo que baseia essa vontade tão profunda de fechar as coisas, fechar comércio, enquanto o BRT continua lotado, enquanto as comunidades do Bairro Fã que continua acontecendo, como se isso fosse salvar alguma vida. E vejamos como essa questão da ciência é muito relativa. A Fiocruz é a maior defensora de um lockdown até nacional. Orienta para que restrições mais duras sejam feitas em relação às atividades econômicas. E aí a gente pega o perfil da presidente da Fiocruz, quem comanda a Fiocruz. É uma médica? É uma cientista especialista em doenças virais? É uma enfermeira? Durante anos atuou em emergências de hospital? É uma pessoa de campo? Não, é uma socióloga. É uma pessoa que talvez tenha uma formação até muito parecida com a minha. Então, assim, é uma pessoa que entende de sociologia. Mas essa pessoa, em nome da ciência, comanda uma instituição que diz que você não pode sair para trabalhar porque senão você vai morrer de Covid. Então, gente, vamos abrir o olho. Esse discurso está muito impregnado de decisões políticas tomadas em nome da ciência. E quem está sendo prejudicado é você. E quem está fazendo isso? E quem está fazendo isso? Obrigado.